Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Aponte chegando aqui, mano, pra trazer mais um vídeozão de Free Fire Galerinha, vai desculpando aí, mano, os atrasos nos vídeos, cara É que voltou aquele meu probleminha na coluna Quem me acompanha aqui já sabe que eu tenho uns probleminhas aí Que de vez em quando, mano, atrapalha pra caramba gravar vídeo E por isso, cara, que eu não tô gravando muito vídeo, tá? Inclusive agora eu tô com muita dor Mas estamos aqui pra trazer esse vídeozão insano aí pra vocês Pra falar a respeito aí de novos eventos que estão chegando Principalmente agora para o mês de outubro, mês das crianças Nossa, cara, vai vir muita coisa bacana aí E já começaram a chegar, né? Então no decorrer dos que forem chegando A gente vai estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Então já vai deixando aquele likezão aí, insano Já compartilha o vídeo se você ainda não compartilha Ou se inscreve também se ainda não for inscrito E ativa as notificações Galerinha, eu tô aqui com o meu personagemzinho aqui, o Forge, né? Pouca gente usa ele, né? Mas a novidade, galera, é a Loja do Desejo, mano Chegou a Loja do Desejo Ela vai de hoje até o dia 12 Então são seis dias aí pra você tá tentando pegar aí O emote do cachorro dançando funk O médico da peste aqui, ó Da peste, né? E também essa outra skin aqui, ó, muito da hora Tudo a partir de nove diamantes Como é que funciona esse evento, mano? Eu acho que muita gente que já é antiga aí no Free Fire já sabe Mas se você é novo e ainda não sabe como é que funciona Cara, é muito simples Você tem que escolher entre dois prêmios Você tem que escolher dois prêmios, aliás, né? Que é o grande prêmio Você só pode escolher um aqui O que você vai querer aqui, tá? No caso aqui, eu não sei qual que eu vou querer Porque eu acho que eu vou querer esse aqui Porque os outros, eu sei que eu já tenho Esse, eu acho que eu também tenho E esse também Então eu vou escolher esse aqui, mano, tá? Você pode escolher esse grande prêmio aqui E o secundário No caso aqui, né? Claro que eu acho que a maioria vai escolher O emote do cachorro A menos que você tenha ele aí Você escolhe o outro, tá? E escolheu os dois prêmios E pronto É só clicar aqui em confirmar Tá? Essa vai ser a minha escolha Estrela do ano novo Esse aqui é o especial de 2019 Se não me engano Mas eu acho que esse aqui é o feminino E o emote Beleza Pronto Não pode ser trocado mais Depois que você escolheu Não pode ser trocado Então cuidado na hora que você vai escolher Tá? Você não vai poder trocar E aqui tem as regras, né? A duração do evento Vai de 6 a 12 de outubro Você escolhe um dos seis prêmios E um dos seis prêmios secundário Após a confirmação dos prêmios Você terá seis prêmios Que podem ser resgatados ao girar O preço do giro vai subindo Toda vez que você girar uma vez Vai subir de novo Então só que tem uma vantagem Aqui nesse loja do desejo É que o prêmio que escolhi aqui Ele não vai repetir No caso essa aqui eu já tenho Essa aqui eu acho que eu já tenho Essa eu já tenho Essa eu já tenho Então tudo isso aqui vai ser repetido pra mim Eu tenho 13 diamantes Vou fazer um giro aqui O primeiro giro é 9 Então provavelmente vai vir um dessas Estranhas aqui Não vai vir nenhum dos dois principais A Garena é sempre assim Ela sempre faz isso Viu a caixa do Luqueta Pronto O próximo giro agora é 49 Depois o próximo Eu acho que vem 59 Aí vem 99 Eu acho que vem 199 Ou 299 Eu acho que o último prêmio Vai vir por 599 Então agora como já caiu essa caixa aqui Eu posso ver que ela já mudou de cor Agora as outras já vão ficar aqui E não vai repetir Então conforme você for girando Vai ficando cinza Então esse Esse é o grande diferencial Desse loja do desejo É isso É que o prêmio que você escolher Não volta mais Então é muito bom E aqui também não tem aqueles tokens Não tem aquelas caixas de Não tem aqueles cartões Cartão de chamar airdrop Cartão de não sei o que Não tem nada disso Galera Então por isso que esse evento é bacana Os prêmios são esses dois aqui São os principais E mais o emote Então no caso você escolhe lá Eu escolhi esse pacote E esse emote aqui Não veio Então paciência né Garena Porque eu não sou doido De ficar gastando aqui diamante A toa Não é bem a toa né cara Mas é uma coisa assim Que não faz diferença pra mim Nem o emote Já que eu tenho muito emote Eu acho que se você também Tem muito emote Não compensa você ficar gastando diamante A toa A mesma que você seja um colecionador E queira colecionar todos os emotes Beleza Vamos embora Vamos ver o que tem mais aqui A escolha royale Que começou ontem né Tem o pacote rainha do box Como eu disse também Foi a partir de nove diamantes Já esse aqui cara Esse aqui pode Ó Ele fecha também Tá Ele não tem como você pegar de novo O mesmo prêmio E ele vai aumentando Só que aqui A diferença é que aqui Tem os preços ó Nove Vinte e nove Cinco e cinquenta e nove Lá ele pulou o vinte e nove Já foi pro cinquenta e nove Então eu acho que o próximo prêmio Também ele já vai pular o noventa e nove Já vai pra cento e noventa e nove Aí depois pulo o vinte e nove Três e nove Três e nove Aí quinhentos e nove Ou cincentos e noventa e nove Cara Naquele outro evento Eu acredito que seja assim tá Se você já fez no outro evento lá Na loja do desejo E já girou várias vezes Comenta aqui embaixo Pra ajudar a galera Tá Comenta aí quais são as ordens Dos diamantes Dos preços dos diamantes E quanto você gastou Pra pegar a skin principal Que você escolheu lá Beleza Nessa aqui eu tô de noventa e nove Né Provavelmente se eu girar Que vai vir ou a arma Ou vai vir isso aqui Depois talvez vinha isso Eita caralho Showzinho Gravando esse vídeo Agora seis e quarenta Da manhã mano Pesado acordar esse horário Pra gravar rápido Aqui pra vocês Pra trazer aqui Pra vocês já verem aí Então esse é o escolha Royale Fechou Também a recarga Cultura facial do Brasil Que ainda tá valendo até hoje Se você ainda não fez A recarga de um diamante Tá De um diamante Você fazendo um diamante Só de recarga Que não dá Mas o mínimo seria Quatro e quarenta e nove Pelo recarga jogos Então você ganha já A pintura aqui E com trezentos de diamante Que dá na faixa aí De uns dez reais Se eu não me engano Eu acho que você consegue Pegar a mochila Isso aqui No prêmio de recarga Eu acho que esse prêmio de recarga Tá muito fraco Então por isso que eles deram A pinturazinha aqui Em uma mochila Vamos aguardar amanhã Amanhã tem uma nova recarga E eu acredito que amanhã Vem um gelo Pelo menos no servidor Latam Tá vindo um gelo Pet skin Lontreta Tá do dia três Até o dia nove Então ainda não acabou Ainda dá a chance De você pegar ele aí Por 239 É a Lontreta Neon Que é a skin Do pet Lontreta Lontreta Neon É bonitinha Vé Vamos lá E esse evento aqui Cara É o evento principal Que tá pra chegar Aqui pra gente A partir de amanhã Você vai estar coletando Ursinhos de Goma Elimine oponentes Você vai matar o oponente Depois que você eliminou ele Você vai no loot dele E você vai coletar O token Esse tokenzinho aqui Rosa, azul Sei lá Sou Daltônico Então você vai coletar ele Tá E o ursinho Top 10 Esse aqui Basta você ficar No top 10 Na partida Ainda não sei Se vai ser Partida ranqueada Ou partida clássica Ou Não Conta squad Não tem como Você ficar no top 10 Você vai ganhar Esse ursinho aqui Do dia 13 Até o dia 18 Pode ver que Esse aqui Ele vai do dia 7 Até o dia 13 E esse aqui Vai do dia 13 Até o dia 18 Por que eles fizeram isso? Porque depois Quando você combinar os dois Você vai poder trocar Por essas premiações Aqui Eu acho que a maioria Vai querer esses dois Avatares Esses dois aqui Já tem Então provavelmente Vão querer esses aqui E o evento de troca Quando você começar A pegar esses ruchinhos Ou azul Sei lá Ou rosa Sei lá Quando você pegar esse aqui Você vai trocar Do dia 7 Ou seja No primeiro dia Que você pegar Você já vai poder Trocar por algo Ainda não tem aqui Dizendo o que vai ser Mas provavelmente Vai ser caixas de arma Ou alguma coisa assim E do dia 18 Do dia 13 Até o dia 18 Aí você vai poder Juntar os dois Vai ter provavelmente A quantidade Deve ser uns 20 Desse aqui Ou 10 desse Mais uns 20 Ou 10 desse aqui Para você estar trocando Pelos prêmios principais Com aquele que deve ser O pacote smoke Esse aqui Do smoke Que é o que o Ferré usa E a mochilinha Esses aqui São os principais Eles colocam essa imagem Aqui Mas nunca vem essa imagem Normalmente é só Esses que estão aqui dentro Beleza? Então Entendeu como é que você vai Coletar o ursinho? O ursinho Você só vai coletar A partir do dia 7 O ursinho Rosa Ou azul Oxe Sei lá Aquele ursinho ali O segundo ursinho Que é esse de coração Aqui Você só vai coletar ele A partir do dia 13 Certo? E do dia 13 Em dia a gente Não vai ter mais esse aqui Tá ligado? Ele vai só até o dia 13 Então Eu recomendo Se tiver troca Para isso aqui Mano Não troca ele Vai juntando 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 tudo E depois Você junta com esses outros Para poder trocar Pelos pacotes principais Porque o evento Da troca Ele vai até o dia 18 Então vai ter 5 dias Depois que acabar esse aqui Para você juntar os dois E trocar Beleza? Então é isso galera Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Mas primeiro cara Se você assistiu até aqui Eu vou mostrar para vocês Uma novidade muito da hora Que chegou no servidor Da Tailândia Cara Deixa eu entrar aqui nele Deixa eu sair aqui Eu vou pausar aqui Para eu entrar lá nele E já volto Ok galerinha Estou entrando aqui No servidor Latam Latam não Da Tailândia É uma conta que eu tenho Muito antiga Essa conta Faz tempo que eu não entro nela Eu jogo nela Desde a temporada 8 Mas como eu estava Meio adoentado Eu não estava entrando Chegou aqui cara Uma coisa muito legal Na loja Deixa eu fechar aqui E vamos aqui na loja Que eu quero mostrar para vocês Que é Olha só mano Olha o que chegou Aqui mano Será que vem para o Brasil? Será que vai demorar Para chegar para o Brasil? Olha isso aqui mano Vocês estão vendo isso aqui Nesse personagem? É uma barba Preta Cara Que da hora né Olha aí ó Ainda não tem O avatarzinho aqui ó Porque eu acho que Deve ter chegado hoje Ainda por isso que ainda não chegou Olha aí É uma barba preta mano Assim como tem a barba aqui ó A barba Máscara antiga né A barba branca Também chegou Essa barba preta mano E esconde capacete O que você acha mano Dessa barba aqui mano É da hora Não é Comenta aí para a gente E também cara No outro servidor Da Latam Se não me engano Latam não Da Singapura Lá tem a calça A calça angelical Acredita mano 25 diamantes Cara E no Brasil É aquela dificuldade Para mandarem aqui né Que da hora hein cara Olha aí ó Tem Eu acho que é só ela mesmo Tem aqui Diferente Tanto que nem tem ela Tem por área aqui ó Só tem ela definitiva Cara Que da hora né mano E aí Curtiu as notícias Então já deixa aquele likezão galera Quer ver mais notícias De outros servidores Ver o que que tá vindo O que que tem na loja Que roupas que tem Comenta aqui embaixo Que a gente vai tá trazendo Beleza Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Eu sou o Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui